Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós estamos aqui no ateliê do professor Marcos Veneli para trazer para vocês, atendendo a pedidos, a flor de íris. Olha que bacana pessoal, o professor se propôs a fazer aí a flor de íris, já um pedido aqui no nosso canal, eu sempre falo que a gente deixa na lista de desejos e conforme vai batendo a inspiração, o professor vai fazendo. Então nesse momento o professor está fazendo uma misturinha ali do azul ultramar com violeta e um pouquinho de branco, então vocês já vão ver a direção aí das tonalidades dessa íris, vai ser um azul assim meio violeta, bem clarinho e o professor vai começando ali as primeiras pinceladas e até falando a respeito da flor de íris mesmo, existem vários tipos, tá? Se vocês procurarem aí na internet, já dê uma olhadinha, né, para falar para vocês, existem vários tipos de flor de íris, né? E algumas são mais assim, sinuosas, mais rebuscadas, as folhas são mais bem, ou melhor, as pétalas são mais bem trabalhadas e é justamente nessa linha que o professor vai trabalhar aqui para a gente, uma flor de íris bem, com as pétalas bem dobradas, com bastante luz, enfim. Então ali, ó, na mistura, o professor agora colocou um pouquinho mais violeta, azul ultramar, então assim um pouquinho mais escuro ali no meio, ó, vocês podem ver pelo vídeo aqui que o meio ali está mais puxado para o tom do violeta e o professor já deixou, como já é conhecido de quem assiste os vídeos aqui no nosso canal, o professor já deixou o fundo previamente feito justamente para agora dar foco total aí na execução da flor. Então como o fundo está úmido, ele vai se aproveitando ali do fundo úmido e dando um pouco de transparência, ó, na medida que ele vai puxando o pincel. Isso é muito importante, tá? Para dar transparência nas pontas ali das pétalas da flor de íris. Bacana, hein, professor? Show de bola! Variando bastante os tons do fundo. O chato Nildo aqui vai falar para vocês, caprichem bastante no fundo. Eu sempre falo isso em todos os vídeos. É necessário caprichar no fundo, por quê? Toda vez que você investe, faz legal um fundo bem caprichado, com bastantes nuances ali de cor, quando você aplicar as outras tonalidades ali, as luzes, isso vai contribuir bastante para a execução da obra. Olha que bacana, pessoal. Os tons se sobressaindo ali do azul tramar, do violeta e também do branco. Show, hein, professor? Ela é semelhante a uma orquídea, né, olhando assim na composição, mas não é, tá? Às vezes as pessoas confundem, né? É, até as referências que a gente olhou aqui na internet dava para confundir um pouco, sim. E pelo que eu vi aqui, ela é uma flor símbolo do TNC. Olha que interessante, pessoal. A flor de íris para vocês, atendendo a pedidos. Eu não me lembro de cabeça qual foi o colega que pediu aqui para a gente, professor, pinta uma flor de íris, mas eu me lembro de ter visto isso em algum comentário que eu acabei respondendo. E eu sempre falo, tá? Já está na lista de desejos aí do professor Marcos Benelli. E à medida em que vai batendo a inspiração, o professor vai nos privilegiando aí com esse tipo de composição. Bacana, hein? Show de bola. Eu estou olhando aqui pelo vídeo também, está ficando bem legal. Os tons ali de violeta e azul tramar. Lembrando, professor, que só está usando três cores aí nesse momento. Azul tramar, violeta e branco. Agora vocês podem ver que a parte ali da flor, a pétala que se projeta ali no formato de flor, o professor está investindo um pouco mais ali no violeta, agora está vindo com o branco e manchando bastante esse fundo. Tudo isso é fundo, tá, galera? A flor mesmo, ela começa a se projetar quando o professor colocar ali as primeiras impressões de luzes. que show, hein? Esses formatinhos, essas pinceladas aí, deixando já os recortes das pétalas. Aí é uma coisa de gente grande. Vamos lá que vai ficar bacana. Show de bola. Já fazendo a abertura ali. Olha que bacana. Que bonita, hein? Agora eu vou começar a dar uns destaques, mas assim, para formar ela. Bacana. Você que manda, professor, a gente aqui, eu aqui só narro e acompanho. Tenho o privilégio de ir narrando e acompanhando aí as composições. Professor pegando azul, ultramar, violeta e branco novamente. Agora um pouco mais escuro. Comece a fazer as definições. Olha, o professor trocou de pincel. Ele está com um pincel menor agora. Às vezes um colega fala, ah, quando eu trocar de pincel, me avisa. Bacana, professor. Pincel de cerdas macias. Não precisa ser o sintético. Se você tiver um outro pincel de cerdas naturais, beleza. Mas é importante que seja de cerdas macias. E esteja bem juntinhos para fazer esses recortes. Olha que bacana. O professor jogou então a parte mais clara e agora ele está fazendo um recorte ali mais escuro. Já é o recorte de como vão ficar as pétalas ali, ó. Porque elas são bem... Parece que estão meio dobradas assim. Muito legal. Violeta, azul, tramar e branco. Agora menos branco de titânio e mais violeta e azul, tramar. Que bonito, hein? Isso daí na hora que jogar as luzes vai ficar show de bola. Como sempre, né? Parece que a gente não aprende aqui. Todo canal a gente fica... Todo vídeo a gente fica olhando, né? E a composição do fundo fala, nossa, o que vai sair aí? Mas só pelo fundo já dá para saber como é que vai ficar os finalmentes. Pelos entretantos já dá para saber como vai ficar os finalmentes. Para quem é um pouquinho mais antigo e assistiu o bem amado, Odorico Paraguaçu, vamos deixar os entretantos e partir para os finalmentes. É mais ou menos por aí, né? Vai puxar uns negócios na memória, nada a ver agora, né? Mas beleza. Depois, quem não conhece, Nova Geração, procura aí o bem amado. Telenovela aí da dramaturgia brasileira. Show de bola. Teledramaturgia brasileira. Bacana, hein, professor? Esses recortes aí, hein? Muito bom. Olha só. A gente já vai percebendo ali as dobras só no fundo. Que flor de íris caprichada. Olha que bacana. Isso vai dar uma capa de vídeo sensacional. E aí, gente, ainda estava fazendo o fundo aqui. O professor estava jogando essas folhas que são mais compridas, fininhas, né? E ali usou o verde esmeralda, usou também o verde versí, o amarelo de carmo claro, o verde inglês e um pouquinho do pele. Praticamente não entrou branco ali nas folhas. E aí eu falei, professor, nem precisa se preocupar tanto com as folhas, porque na hora que você fizer a flor, ela vai ofuscar tudo ali. E a beleza vai ficar somente nela. Olha que interessante, pessoal. Só com a sombra ali do violeta, do azul tramar e também do branco. Olha já como ela ficou toda dobrada ali. Olha que sensacional. Sensacional. Vocês viram a sequência, né? Jogou aquele miolo ali mais claro, com azul tramar, violete e branco. E agora ele veio com a mesma mistura, só que com menos branco. E vai fazendo todas essas dobras aí com muita tranquilidade, com muito talento, puxando de fora para dentro e já deixando ela toda recortada. Caramba. Eu não sei se eu elogio ou se eu fico narrando. Só inventa. Só inventa, professor. Você inventa bem, viu? Bem, Veneri, bem. Nossa, cara, que sensacional. Sensacional. Falei que na hora que você fizesse ela, não ia nem... Nem ia lembrar dessas folhas aí no fundo, por mais bonita que elas estejam, tá? Muito bonito. Você já percebe que não é de fato uma orquídea mesmo, né? Quando você começa a fazer todas essas dobras aí nas pétalas, né? Essas pétalas maiores. Sensacional. Lembrando que esse é um dos tipos, né? De íris, de flor de íris, porque você tem vários, tá? Tem umas que são mais simplesinhas, mais lisinhas. E existem vários tipos de flor de íris, né? Essa é uma das mais caprichadas, assim. Onde a mãe natureza caprichou um pouco mais, né? Então, se vocês procurarem na internet, vai aparecer aí. E é essa que o professor está fazendo. Agora ele vai vir com o branco, ó. Branco, naquela mesma mistura. Olha ali. Hum! Agora vai trabalhando as primeiras luzes ali. Perto das dobras. Sensacional. Mesmo pincelzinho fino, que eu estava fazendo o arremate agora. Ele limpou o pincel. E vai começando a colocar ali as dobras. As luzes nas dobras ali das pétalas. Eu que acompanho o trabalho do professor Marcos Veneli já há alguns anos. Inclusive, já fui aluno e estou para voltar aqui para fazer umas aulas. O professor fica me enrolando. Ele está sempre com as turmas aqui cheias. Eu que narro os vídeos deles aqui. Vou fazer um protesto aqui. Eu que narro os seus vídeos. Não tenho uma vaga para fazer aula com você, Marcos Veneli. Toma vergonha. E olha o que ele está fazendo aqui na minha frente. Sensacional. Sensacional. Eu posso dizer agora, voltando ao cerne da pergunta. Deixando a questão. Deixando as brincadeiras de lado. Eu que acompanho o trabalho do professor já há algum tempo. Eu posso falar com um pouco de propriedade. Que o trabalho está cada vez mais impressionista. E o fato de trabalhar com a tinta molhada. O professor deixa a tinta sobrando na tela. Justamente com a pincelada bem leve. E isso vai dando uma sutileza, um movimento na tela. Sensacional. Nossa, está muito bonito aqui. Pelo vídeo. Toda rebuscada ali. Olha as dobras. Que interessante, pessoal. Onde as luzes vão refletindo ali. Sensacional. Muito bom, hein? Caramba. E eu vou falar. Para você colocar o branco. Dessa forma. Na tela. Molhada. Sempre falo. Grau de dificuldade. É hard. É grande. Mas a gente tem que fazer o vídeo à la prima, né? O professor inicia e vai numa batida só até o final. Então ele tem que usar esse recurso. Porém você, se for começar a pintar esse tipo de floral. Se quiser, pode fazer o fundo. Esperar secar um pouquinho. A tinta já adere mais no tecido da tela. Depois, quando você vir trabalhar as luzes, aí já fica mais fácil ali. Para você poder trabalhar também e não fundir diretamente uma tinta na outra. E meio que acabar virando uma coisa só, entendeu? Eu, por exemplo, se fosse pintar esse tipo de flor, eu faria nessa escala. Eu faria o fundo. Esperaria uns 15, 20 minutinhos. Para a tinta já dar uma secadinha ali. E depois seguiria com as luzes. Muito bom, hein? Muito, muito bom. Alguém mandou mensagem aí no meio do vídeo. Mas beleza. Sensacional. Essas dobras estão muito legais. Que bacana. Olha só, pessoal. Quanta sutileza. Quantas dobras tem nessas pétalas aí, hein? Fala a verdade. Show de bola. A referência que o professor pegou também está castigando as dobras ali, ó. Mas é assim, né? Poderia fazer uma íris. Uma flor de íris mais lisa e tal. Mas não. O desafio tem que ser um pouco maior. Para ficar bem bonito mesmo. Bem bacana. Sensacional. Sensacional. Agora as primeiras luzes ali, de dentro para fora. Acompanhando o formato da pétala. É uma pétala, né? Na verdade, também, né? Olha só. Sim, são pétalas. São várias, né? Ela tem uma... Tem um nome um pouco diferente? Porque é seis pétalas que ela tem. Tá, entendi. Total. Fica uma para o leito da outra, assim. Elas meio que se confundem ali, né? Uma fica sobrepondo a outra, né? Isso. Esse é o grau de dificuldade desse tipo de composição. Porque você tem que fazer essa leitura, né? Além de caprichar em todas essas curvas, digamos assim, né? Você ainda tem, para ela não ficar com aspecto artificial, você sobrepor aí uma pétala sobre a outra. Olha que bacana, pessoal. Como vai ficando com o volume. Só trabalhando o formato, luz e sombra ali de maneira correta. Que show, hein, Veneme? Que show. Eu sei que o que dá ibope no canal... Não, caiu o pincel, pode pegar aí. Relaxa. Não vou cortar, não. Nem vai aparecer você pegando o pincel do chão aqui. Não tem problema. Não precisa de corte, não. Mas o que acontece lá na minha garagem, não tem problema nenhum. Vou amassar um pouco. Ah, beleza. Pode misturar a tinta. Sem medo de ser feliz. O professor está fazendo uma maçaroca agora com a tinta branca ali. Que a tinta dele é que nem as minhas. Aí elas vão ficando velhas. Isso é até bom a gente pegar esse parênteses no meio do vídeo. Enquanto o professor prepara o conteúdo ali da tinta. Quando você perceber que a tinta está um pouco mais dura e tal e tudo mais. Mas não precisa jogar fora não, tá? Mistura ali um pouquinho de óleo de linhaça para a tinta ficar mais volúvel. Enfim. E se precisar, você mastiga um pouco a tinta. Mastigar, que eu digo, é estressar a tinta na palheta ali com a... É, eu falei mastigar, você está dando risada, né? É, mastigar. São os meus termos aqui, né? Você estressa um pouco a tinta ali na palheta com uma espátula. Ela meio que recupera a vitalidade ali e fica mais molinha para poder trabalhar. Se alguém levar ao pé da letra... Opa, vai mastigar a tinta. Imagina o que vai acontecer. Pegar a tinta. Jesus Cristo. Mastigar, que eu digo, é estressar a tinta na palheta, hein? Não me levem ao pé da letra, pelo amor de Deus. Mas tem que ser assim, né? Um pouco descontraído para ficar legal. Ó, o professor de novo agora. Colocando um pouco de sombra. Então, assim, galera, nunca está 100% pronto. Você pode vir, revisitar. Olha, onde tem a sombra, você jogar um pouco mais de sombra. E assim, o professor precisa desse recurso porque a tela está muito molhada, tá? Muito molhada. Mas está sensacional. Mais branco agora e dar uma limpadinha no pincel. Fez ali um degradêzinho. E é pintar curva por curva ali. E o varão noturno passando aqui, como sempre. Para avisar que ele está cuidando das casas aqui da região. O professor continuando ali nas curvas da pétala. Vamos ver ali o Marcos Zanelli jogando um pouco mais de luz. Deixando ali o formato de dobra bem marcante. Show de bola, hein? Bem bacana. Lembrando, o professor trabalhando bem ali o formato das pétalas. Marcando bastante com a luz e com a sombra. Todas essas curvas aí bem sinuosas. Olha que legal, pessoal. Que bacana. Uma sutil diferença ali entre as pétalas. Porém, todas no mesmo formato. Só que com dobraduras ali. Atribuindo uma característica única em cada uma delas. Muito bom, hein, professor? Muito bom. Formato luz e sombra, pessoal. Se você trabalhar isso com calma. Com excelência. Você vai obter um trabalho primoroso aí. Seja qual for o tipo de floral que você for fazer. Agora, ali, importante. O professor começa a jogar as primeiras luzes ali no meio. Olha que bacana. Show, hein? Bem na pontinha. Bem na pontinha. Acompanhando as dobras ali. Que o professor já tinha feito com a tinta mais escura. Olha como vai ganhando volume. Só nas pontinhas ali, ó. O mesmo pincel que o professor utilizou para jogar sombras. Agora, ele está jogando as dobras ali com o branco. Olha que bonito. Que show, hein? Muito bacana. Flor de íris para vocês, galera. E das mais caprichadas, hein? É, grau de dificuldade. Hard. Hard. É bem... Por causa das dobras. Bem elevado, né? Por causa das dobras. E as cores. Ah, que bacana. Aí, depois que eu fiz esses babadinhos, eu venho puxando. De fora para dentro. Entendi. Você aproveita aquela tinta que está sobrando ali também, né? Olha que bacana. Nossa, como ganha formato. Sensacional. Olha. E a pincelada, ela vai e não volta, tá? Não volta com o pincel, não. Ela vem de fora para dentro. Olha. Que bacana. Que legal. E ficou um show de dobras aqui no vídeo, hein? Bem... Bem fiel ao que eu estou vendo aqui. É... Ao vivo. E o grau de dificuldade maior, lembrando, porque é tudo feito aí de uma única vez, né? O professor vai jogando as tintas. O fundo está molhado. Tanto da flor de íris, quanto também do fundo do quadro, né? Ainda na parte de cima, lá vai ter um brotinho ali que o professor deixou um espaço para fazer o broto. Olha que bacana, pessoal. Quantas dobras, hein? Eu vou contar quantas dobras tem nessa flor de íris aí. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Agora o professor veio de dentro para fora, jogando as pinceladas ali bem precisas também. Bastante luz. Começa a dar um formatinho ali. E meio que emendando com aquelas partes ali de baixo. Mas fica sutilmente ali um detalhezinho mais escuro. Que você percebe também uma dobra ali, ó. Muito bacana. Aí eu vou dar um arrematezinho. Uhum. Perfeito, professor. A junção. Sim. Já está muito bonito. Se eu fizer algum arremate depois vai ficar melhor ainda. Show de bola. Muito bom. Agora entrando ali mais uns cortes ali com a tinta um pouco mais escura. O professor vai fazer um degradêzinho ali. Que legal. É, o... Para quem está iniciando, eu acho que esse tipo de composição com essa quantidade de tinta Seria legal fazer primeiro o fundo. Como eu já tinha falado aqui no vídeo, esperar um pouquinho, né? Para secar. Para depois a parte de luz ficar mais aderente. Olha que show. Essa sombra agora, hein? Que legal. Nossa, é muito bacana. Mas o grau de dificuldade também é muito alto. Eu não vou falar que é fácil não, galera. Eu estou olhando aqui. É bem... Exige bastante aí do artista, hein? Que bacana. E principalmente fazer de uma vez só, assim. Agora o professor Leandro Maia e fazer novamente nas dobras, na parte de baixo. Para dar volume ali. Para puxar um pouquinho de azul tramal ali no meio. Com violeta. Show de bola. O professor trocando de pincel, ele está usando aquele pincel mais fininho agora. Estilo do que eu uso para fazer as copinhas. O pincel que ele é um... Ele não é um pincel chato, ele é um pincel mais arredondadinho. Tá, rodinho. Isso. E na ponta ele fica mais fininho ali, ó. O professor vai fazendo as partes de sombra ali das pétalas. Show, hein? Bonito esses arremates aí. Vai esculpindo ali na pintura. O formato que ele deseja na flor de íris. Muito bom, professor Marcos Veneli. Show de bola. E ela realmente se destacou e se destacou bastante aí em cima da composição. Muito bonito. E antes que alguém me pergunte, essa tela que o professor está trabalhando é uma tela 18x24. 18x24. Muito bom. Ou seria uma 30x40? Acho que é uma 30x40. Falei 18x24, não é não. É 30x40. É um pouquinho maior. 18x24 é menor. Muito bom, professor. Bacana mesmo. Agora, vamos lá. Mais violeta com as ultramar. Mais escurinho ali. Show, hein? Mais dobras ali. Dando mais ênfase. Cara, e tudo isso em uma aula. Sensacional. Sensacional. Mais violeta com as ultramar. Os arremates ali. Ao redor dessa pétala principal que se projeta aqui. Num formato semelhante ao da orquídea. Dessa flor de íris. Que é um estilo de flor de íris mais rebuscada. Uma das mais difíceis aí. Para você poder pintar. Essas pétalas laterais aí. Sensacional. Sensacional. Voltamos para o pincelzinho chato agora. Professor, vai lá. Puxando novamente as pinceladas bem leves. Bem rápidas ali, ó. Muito bacana. Fechando meio desmarcado ali. Agora eu volvi. Vamos de laranja de caderno e amarelo indiano. Para fazer o miolinho dela ali. Hum, bacana, hein? Show. Laranja com o amarelo indiano. Mais amarelo indiano e menos laranja, ó. Por cima daquela parte branca ali. Para fazer ali o miolinho dessa pétala principal. Que é o miolo da flor de íris. Agora o professor colocou mais um pouquinho de laranja. E vai dar umas nuances ali sutilmente. Nessas outras também. Nessas outras, legal. Porque na verdade essa e essa seria essa. Tá. Essa está escondida ali. Perfeito. Está mais dobrada, né? É que na mãe natureza. Ela trabalha, vai esculpindo ali as pétalas. Aparece ali só um sabor não. Porque senão vai ficar parecendo. Bacana. Show, hein? Uma coisinha para dizer que tem. Show. Nossa, aqui no vídeo deu uma acendida aí esse miolo. O amarelo indiano que tem essa característica, né? Em cima do branco. Agora o professor pegou um pouco de vermelho. O laranja um pouquinho. O laranja, legal. Bem com a pontinha do pincel redondinho. Olha que bonito, pessoal. Show, hein? Show de bola. É o que dá vida na ilha esse miolo, né? É, ele destaca, né? Em cima do azul e do branco. Sensacional. Vamos fazer esse botão. Perfeito. Agora o professor pegou ali o azul tramar com um pouquinho de violeta. Bem pouco branco. E deixou um botãozinho ali para não ficar só a flor de íris aí no jardim. Agora ele vem com branco, ó. Já vai dando o formatinho ali das pétalas. Meio rebuscadinho também o botão ali. Bacana. Bacana. Olha que já dá outra cara para a tela, hein? Sensacional. Uma tela com pouquíssimos elementos, né? Você tem ali em destaque a flor de íris e também o botão e, é lógico, né? Essas folhas bem, bem trabalhadas aí no verde, com verde esmeralda, verde versíri, amarelo de cádimo, pele e verde inglês. Olha que bacana. A basezinha ali do botão. Show de bola. Muito bem, professor. Grau de dificuldade. Hard, hein? Mas, como estamos aqui com um dos maiores pintores de flores do Brasil, eu sempre falo isso. Sem medo de ser feliz. Vamos lá. Vocês pediram flor de íris? Está aí, flor de íris para nós, hein? Sensacional. Sensacional. Muito bom. Botão rebuscado. Lembrando que nós fizemos recentemente aqui um vídeo que também está dando bastante audiência aqui, que foi o girassol. O professor fez aí um dos últimos vídeos do professor. Foi um arranjo de rosas, né? Que também está fazendo bastante sucesso aqui nos nossos vídeos. E depois o girassol. Também foi um pedido aí de algumas pessoas aqui no canal, de alguns colegas aqui no canal. O professor agora sugeriu ali no fundo mais um botão. Trabalhou mais com violeta ali. Para jogar um pouco mais de luz. É um botãozinho mais distante. É um botãozinho mais distante. O Marcos Benelli é assim. Ele se empolga. Aí ele começa a colocar uns botõezinhos. Onde a gente nem imaginava que ia sair ali. E nós ganhamos aí na composição, né? Show de bola, hein, professor? Muito bom. Aquelas olhadinhas. Limpando o pincel. Misturando umas cores mais escuras ali. O professor vem na pontinha ali. Dá uma trabalhadinha bem de leve agora. Bem com a pontinha do pincel. Só fazendo uns risquinhos ali na flor de íris. Uns arremates. Então, você pode ver que o professor visita várias vezes ali. Algumas pinceladas que ele já deu. Por quê? Trabalhando com a tinta molhada. Você precisa abrir mão aí de várias técnicas. Para que fique no formato, de repente, que o professor queira. Trabalhar com a tinta molhadaça assim é bem difícil. Então, você pode revisitar várias vezes ali. Isso em qualquer tipo de pintura. Até na paisagem também. Eu faço isso com frequência. A gente vai lá e... Beleza, ó. Deixou um pouco marcado. Vou alisar mais um pouco. Vou deixar um pouco mais sutil. Você vai escolhendo como você quer apresentar o teu trabalho. E com a tinta molhada, não tem jeito. Você precisa abrir mão de todos esses recursos aí. Agora vai inventar uma gotinha. Para dar uma... Caramba! Já não bastasse todo esse trabalho para fazer esse monte de pétala rebuscada. Lá vai ele, ó. Escolher um ponto principal ali para jogar uma gota. Pincelzinho chato. Olha só a base. Show, hein? Vai ficar bonito esse negócio, hein? Ali o professor fez a sombra. Vai fazer mais uma. Em cima e embaixo. Nós temos vários vídeos aqui onde o professor já fez várias gotas. Inclusive um vídeo só de gota aqui também. Agora ele vem com a luz ali na base. O contraponto. Também na outra. E aí... Nossa, ficou bonito, hein? Aquela pingadinha de luz. Bem sutil. Que dá todo o volume ali na gota. Olha que bacana, pessoal. Bem na pontinha do pincel. Show, hein? Ficou bonito esse negócio, hein? Tudo rebuscado nesses tons de violeta. Azul tramar, branco. O professor entrando ali. Vai colocar a gota. Pronto, empolgou. Agora vai colocar a gota também nas folhas. É, não choveu só na flor, né? O orvalho da manhã pegou nas folhas também. Olha lá, sombra. De novo na base ali a luz. E... Olha só, bem sutil, bem de leve. Vocês podem ver que está bem molhado também, né? E agora vai aquele pontinho. Opa! Puxando ali um degradê. Uma gotinha escorrendo um pouco mais. Que a gotinha ficou bonita, hein? Escorrendo na folha, compridinha. Show de bola. É, a posição aqui está um pouco complicada. Mas ficou bonita, hein? Sim. Ela está escorrendo. Agora ficou melhor ainda. Você colocou mais sombra. Agora vem o pontinho ali para ela ficar com bastante volume. Olha que bacana, galera. Essa aqui vai fazer mais esticadinha, ó. Eu sabia. Eu conheço esse formato de gota aí. Mais esticada. Show de bola. Professor. Brincadeira, hein? Sensacional. 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 Está na sua aprovação? Vou ver agora, né? Você que aprova. Então olha aqui no vídeo. Eu vou tirar a prova. Você fizer um joinha. Sensacional. Galera, está aprovado? Está jóia? Tivemos a oportunidade de ver, através da mão do professor Marcos Veneli, uma composição difícil. Não vou falar que é fácil, porque não é não. Toda rebuscada, uma flor de íris e de todas as qualidades de flor de íris, eu vou falar que essa é a mais sinuosa e a mais bonita. O professor não podia abrir mão de trazer uma composição tão bacana assim para nós, atendendo a pedidos. Então, quando você tiver algum pedido de alguma flor que você quer ver aqui no nosso canal, beleza, deixa nos comentários, a gente toma nota e com o tempo a gente faz sim, porque aqui no nosso canal a intenção é deixar o jardim cada vez mais bacana, não só com rosas, mas já tem também himbisco, agora flor de íris, girassol, enfim, uma infinidade aí, uma coletânea bem grande de flores. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, já é inscrito no canal, beleza? Comente, compartilhe. Não é inscrito? Inscreva-se, comente e compartilhe. Contamos muito com você por aqui, tá bom? Forte abraço, um beijo, até mais, valeu!